E continuando com muito mais informe, nosso escudo não é bandeira da identidade que nós temos como Arrubiano. O escudo está na data de 15 de novembro de 1955 e isso significa que aqui o escudo lhe cumpriu 60 anos e é o símbolo nacional de nós. O leão colorado, o escudo, simboliza força e generosidade. E o rama de Laurel Abou, que simboliza paz, alegria e amistade. A bomba me interessa diante, o dia que o escudo aqui vai ser apresentado no Ateliê de Geraldo de Soskens na Amsterdã, então agora que o primeiro escudo há bem, o governo do território insular e tempos, há dois caminhos, o que eu tenho primeiro que eu compreendi que eu tenho um coquisa, não tenho que mudar para o Jaloe, então tenho dois que eu tenho que mudar para o zero de Manota, mas não tenho que mudar para o zero de Hoiberg, que eu tenho uma simbologia mais que a ruma sai do fundo da mão, é mais um zero, zero ponta, digamos. Se não tem dois caminhos, não tem que fazer assim, e tenho um dia de jovem, nosso escudo, eu tenho que usar, e a maioria dos nossos documentos, um oficial do nosso departamento, um instante do governo, e é um símbolo de nossa identidade, que nós devemos respeitar. O trata de educar muito, de valor de um escudo. É um projeto escolar, mas também não está acabando aqui, é o início do nosso trabalho relacionado com 60 anos, mas isso continua a celebrar com o 2016 até 30 anos, com 30 anos de estados a parte, e 40 anos de nosso himno e bandeira, junto com o nosso escudo de março, tudo isso é simbologia, é a nossa identidade, a nossa ortografia, também está bem bandidinha, e é um novo outro, é o choco, tudo isso é simbologia, né, mas com o nosso celebrado em março, está o himno e bandeira. E o escudo de ribaçumes, tem sido uma história também. O escudo está o primeiro símbolo que eu quero criar, é tempo já. É tempo já, nós temos o governo insular, e nós temos o governo central, que está ali com o chão. Tempo já, nós temos a constelação de antias. Tempo já, agora, usar a constelação de bandeira de Holanda e bandeira de antias. Então, fora de 1976, eu orei, depois que, na caminhada para a questão de estados a parte, eu orei agora, entre si, que é angelo do povo, nas 36, bem que eu orei nosso himno e nossa bandeira. Para a TV Canal de 5, a Mitafara Bucout. É importante estar para cada um de nós está consciente quem está usando o escudo e que ora. Normalmente, o governo de Europa usa o escudo como logo. Riba, tur, decreto, manatário, e representante de um povo está usando diariamente Riba, na paña, off, lo pone, um pen, por exemplo. Também, por poner Riba, souvenirs, e esse símbolo, Riba, nos moneda, o nosso tur, está orgulhoso de Jê. Riba. Riba.